Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso quarta-feira, dia de Copa do Brasil, todos sabem, mas também de jogos atrasados, jogos atrasados do Brasileirão 2021. Às sete horas da noite tivemos dois jogos com três times na zona de turbulência ali, brigando para não cair. Tivemos o Santos enfrentando na Vila o Fluminense, e o Santos ganhou de 2x0. Esse jogo atrasado, na qual eu falei que o Santos tinha dado um tiro no pé, porque pediu para não ter o jogo naquele lance lá da torcida, e vem para o momento agora onde o Santos não está legal. E o Fluminense tinha, na rodada anterior, ganho do Flamengo, mas futebol é futebol. E o Santos acaba ganhando o jogo de 2x0. E o outro jogo, que é o jogo que a gente vai resenhar aqui, vamos dar a nossa resenhada, vamos trocar a nossa ideia, vamos falar um pouco sobre o jogo, foi o empate no clássico nordestino entre Bahia e Ceará. Para cada jogo, um a um. O Bahia, que também adiou o seu jogo por causa daquela prerrogativa de ah, não tenho torcida, então, Beitani falou, né, ah, o povo não pode mais ficar sem ver jogo, então não vai ter jogo, vamos adiar, adiou a partida contando com o estádio, contando com a torcida. Lá atrás, o Beitani não sabia que não teria o Dabove, que foi com o Dabove, agora já é com o Guto. Não adiantou muita coisa para o Bahia. Não adiantou muita coisa para o Bahia. Para o Ceará, aquele momento lá atrás, da 23ª rodada, o Ceará acho que vinha num momento, apesar que o momento do Ceará era muito parecido com esse, não era muito diferente. Mas o momento do Bahia não era dos melhores também, o momento do Bahia era pior do que esse. O futebol que o Bahia apresentava com o Dabove era quase que nulo. O resultado não veio. Não era essa a ideia que o presidente do Bahia tinha, os torcedores tinham. Então, o empate de um a um. Ficou bom para quem? Não, não ficou bom para ninguém. Não ficou bom para ninguém, principalmente porque o Santos ganhou. Agora, o Bahia fica a três pontos do primeiro time da zona do rebaixamento, que é o Juventude, mas tem o Santos com o mesmo número de pontos. E o Ceará está a um ponto à frente do Bahia e do Santos, está a quatro pontos do Juventude. Então, irmão, o resultado de empate não foi bom para nenhum dos dois. Mas foi pior, olhando por esse lado, de pontuação, foi pior para o Bahia. Porque, na próxima rodada, vamos dar uma olhada aqui rápido, vou até compartilhar aqui a classificação logo. Logo botar a classificação aqui. Vou logo aumentar isso aqui. Bom, bota logo aqui a classificação. Está aqui. Classificação. O Juventude tem seis vitórias. O próximo jogo do Bahia é contra o Juventude, se eu não estiver enganado. Vou até dar uma olhada aqui. Próximo jogo do Bahia é contra o Juventude lá. Então, vamos lá. Se o Juventude ganhar, vai aos mesmos 32 pontos. Só não passa o Bahia, porque o Juventude tem seis vitórias. E o Bahia tem oito triunfos. Mas o Juventude pode colar na pontuação. Mesmo que ganhe, vai continuar atrás do Bahia. Pode-se igualar ali o Santos. E até passa o Santos, acho que até no saldo de gol, o Juventude ganhar. Mas o Santos que está aqui. O Santos, na próxima rodada, enfrenta o Atlético Paranaense. Fora de casa. E o Ceará joga contra o Fluminense em casa. Bom, o Ceará vai pegar um time que não está brigando por rebaixamento. Está brigando por outras coisas. Mas perdeu hoje para o Santos. Não é um jogo impossível para o Ceará. O Bahia tem o confronto direto contra o Juventude. E o Santos tem o jogo contra o Atlético Paranaense, que está ali a dois pontos. Ou seja, Bahia e Santos e Juventude estão ali brigando pelo mesmo objetivo. O resultado não foi bom para o Bahia e Ceará. O Bahia agora tem que ganhar o seu jogo contra o Juventude. Tem que ganhar o seu jogo. O Ceará, por estar jogando fora de casa, o empate não foi de todo ruim. Foi pior para o Bahia. Agora tem uma chance do Ceará contra o Fluminense. O Fluminense não é nenhum time mais. Saiu a gol do Flamengo. Saiu a gol do Flamengo, mas... Muda muito pouco. Perdeu para o Santos agora. Não quer dizer que o Santos é melhor do que o Flamengo. Não é. Olha onde o Santos está, onde o Flamengo está. Então, o futebol não tem muita lógica. Esses triunfos, essas derrotas. O futebol é uma coisa que não... Quer dizer, tem algumas lógicas em relação a números, mas outras não tem. Então, amigo torcedor do Bahia e do Ceará. O empate foi ruim para os dois. Mas, na minha análise, pior o Bahia. E mais ainda. Torcedor do Bahia. Torcedor do Bahia. Quando eu disse aqui no meu canal, torcedor, cuidado. Que nego já está falando. Ah, a gente vai porrar o Ceará, depois a gente porra o Juventude. E já vamos começar a olhar, começar a pensar em pré-libertadores. Torcedor do Bahia. Pezinho no chão. Meus amigos que têm canal que falem do Bahia. Tem muitos amigos que têm canal que falam do Bahia. Porra, irmão. Eu sei que vocês são torcedores do Bahia. Mas um passinho de cada vez. Não ilude a torcida com um papinho de pré-libertadores. São amigos que têm canais que falam do Bahia. Porra, irmão. Um passinho de cada vez. E aí? E agora? Vai continuar falando em pré-libertadores? Está empatado. O próximo jogo é contra o Juventude. Fora de casa. Pô, irmão. O amigo Magalhães, que gosta do Nordeste, não está aqui para criar problema. É para ajudar. Eu não vou iludir a torcida do Ceará. Não vou iludir a torcida do Bahia falando, não. A gente vai ganhar de fulano. Vamos ganhar de ciclano. Aí já chega perto. Pô, irmão. Na situação que o Bahia e o Ceará estão, é um jogo de cada vez. Três pontinhos de cada vez. Teve torcida, teve torcedor do Bahia que foi para o estádio, já contando com os três pontos em cima do Ceará, já contando com os três pontos em cima do Juventude, já pensando no que aquele amigo falou que pode chegar a Libertadores. Tem que deixar o lado do torcedor, já que tem um canal que fala de futebol, fala do Bahia, fala do Ceará, mas de vez em quando deixa o lado do torcedor um pouco de lado e mais reto, mais pé no chão. E aí? E agora? Ainda dá? Pode sonhar? Pode. Mas falta jogos a menos. Agora só falta dez. Não é isso? Deixa eu dar uma olhada aqui. O Bahia está com vinte e oito jogos, só faltam dez. O Ceará, vinte e oito jogos, só faltam dez. Então, o que o Bahia tem que pensar? No Juventude, irmão, só Juventude, tentar os três pontos. O Ceará, o jogo contra o Fluminense, tentar os três pontos, só, só pé no chão. Essa minha fala vai muito mais para a torcida do Bahia, tá? Que eu não vi os canais do Ceará, que eu acompanho alguns da torcida, falar. Ah, pré-libertador, nada. Mas a do Bahia eu vi ficando empolgado porque é ganho da Chapecoense. Todo respeito, foi da Chapecoense que já está rebaixado. Calma. Beleza? Então, empate ruim para os dois, mas um pouquinho melhor para o Ceará. O jogo. Bom, o jogo, meu amigo torcedor do Bahia e do Ceará. Vou falar agora e rápido. Mas eu peço logo que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022-99-22-54-512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política, nem de religião. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. Você pode ajudar através do Clube de Membros, aqui embaixo de azul, se tornando membro do canal. Você ajuda o canal a crescer. Então, vamos lá, galera. Vamos lá para a gente falar sobre esse jogo. Bom, é... Cadê? Cadê? Aqui. Bahia e Ceará. Eu sei que a galera do Ceará já vai querer saber de cara o que eu achei da expulsão do Clebão. Não vou ficar em cima do muro. Primeiro, eu achei que o juiz atrapalhou o jogo. Teve um lance no primeiro tempo. Teve um lance no primeiro tempo. Aí é para a torcida do Bahia. O Bahia vai jogar contra o Juventude sem os dois laterais. O Nino tomou um cartão amarelo e o Matheus Bahia, se não estiver enganado, tomou um cartão amarelo. Pelo que eu percebi do Guto, se o Guto jogar só com o lateral, o lateral esquerdo dele titular não é o Capixaba, é o Matheus Bahia. Ele botou o Capixaba, mas se tiver que optar entre o Capixaba e o Matheus Bahia, o Guto vai optar pelo Matheus Bahia. Por quê? O Guto é da escola do sistema defensivo mais forte. Então ele vai escolher, se tiver que priorizar entre um cara que ataca mais e um cara que defende melhor, ele vai escolher o cara que defende melhor. Então, na minha opinião, o que ele está vendo é o Matheus Bahia como o seu lateral esquerdo. O Capixaba seria a reserva. Talvez ele vá para esse jogo contra o Juventude com o Capixaba, mas também ele pode não ir. Ele também pode não ir. Agora vamos lá, por que eu estou falando que o juiz atrapalhou. O cartão que o Nino tomou, que o Nino Paraíba tomou, ele só tomou porque o time do Ceará fez uma pressão. Porque ele não ia dar o cartão. Então o time do Ceará, aí eu não estou criticando o time do Ceará. Os jogadores do Ceará fizeram o que todo time faz. Foi lá pressionar para o cartão. Ele foi e deu o cartão. O juiz atrapalhou. Ele tirou o Nino do próximo jogo por uma pressão do jogador do Ceará. Vou falar de novo. Os jogadores do Ceará não fizeram nada de errado. Pressionaram o juiz. O juiz é frouxo. O juiz é fraco. Caiu. Ele foi e deu o cartão para o Nino. Prejudicou o Bahia. Agora vamos lá para o lance do Clebão. Eu, eu, eu. Cada um vai falar o que quiser. Acho que a torcida toda do Bahia vai falar ao contrário do que eu vou falar aqui. Para mim não era para ter sido o cartão amarelo nem no primeiro e nem no segundo. O primeiro, o Clebão vai marcar. O Conte chuta a bola. E no... Na trajetória da perna, ele chuta ali o Clebão. O Clebão vai, não bota pé, não dá sola, não dá nada. O Conte chuta e pega na canela a coxa do Clebão. Eu não vi nada. Vi lanço completamente normal. Para mim não era nem amarelo naquele lance. O segundo lance, o Clebão dá o carrinho. Ele está com as duas pernas juntas. Juntas, juntas, juntas. Não machuca, nada. Pode ter encostado. Nada. Pode ter encostado, o cara pode ter caído. Para mim também, nada. Teve lances muito piores que ele não deu o cartão amarelo. Então, para mim, o juiz errou quando deu o cartão punindo. Atrapalhou o Bahia no próximo jogo. E essa expulsão do Clebão, para mim, errada. Bom, cada um tem a sua opinião. Só quero que respeite a minha. Beleza? Vamos para o jogo. O Bahia me surpreendeu. Veio com o Jonas ali no meio. O que eu imaginei que ele faria? Ele iria com o Rodalhega e o Gilberto lá na frente. Ele não fez isso. Ele preferiu fechar o meio, dar uma proteção maior no meio, dar uma liberdade maior para o Daniel e o Patrick. Porém, o Daniel não vai conseguir fazer essa função de jogar perto do Gilberto. Nunca. O Daniel nunca fez isso. Ele não tem nem característica de jogador que entra dentro da área. O Patrick tem. O Daniel não. O Daniel não. Então, para fazer essa função do Daniel, se tivesse o Mugni, seria o Mugni. Não tendo o Mugni para fazer essa função que ele queria, é o Ramírez. Mas o Ramírez está voltando aos poucos. No ruim, no ruim, o Rodriguinho. O Rodriguinho entra na área. Chuta bem de fora da área. Então, ele protegeu bem, o Guto protegeu bem ali com o Jonas entre os zagueiros. O Nino Paraíba, mais uma vez, jogou muito bem. Agora é mole a torcida falar do Nino Paraíba. Eu falo do Nino Paraíba uma porrada de tempo. Um montão de tempo. E também falo um montão de tempo que, se eu sou o treinador do Bahia, o meu lateral esquerdo é o Matheus Bahia. Não é o Capixaba. Essa é a minha opinião. Nisso, eu concordo com o Guto. E o Gilberto, no primeiro tempo, quase não apareceu. Por quê? O Bahia até jogou bem. Teve mais posse de bola. Tentou trabalhar um pouquinho mais a bola. Mas tentou muita bola longa. Muita bola longa. E por que o Gilberto ficou isolado? Porque o Daniel não tem característica de encostar no Gilberto. No centro-centroavante. Então, o Raí fez uma boa partida. O Juninho Capixaba caía pelo meio. O Bahia teve um volume maior de jogo. Faltou um pouquinho de construção, de criação. Porque o Patrick não é esse cara que pensa o jogo. O Juninho Capixaba também não. O Daniel até pensa o jogo. Mas ele estava meio... Faço o quê? Eu encosto no Gilberto ou eu volto? Então, faltou um cérebro maior. Um cara pensando mais o jogo do Bahia ali no meio. Mas fez um bom primeiro tempo. O primeiro tempo do Bahia foi até um pouco melhor do que o do Ceará. Porém, faltou um pouquinho mais de construção. E o Bahia estava tentando explorar muito a bola longa. Os zagueiros tentando fazer muito essa bola longa para tentar explorar os laterais. Eu imaginei isso. Ele congestiona um pouco o meio e tenta explorar os laterais. E o Patrick tentando chegar ali, entrando dentro da área. O Daniel vindo é de trás também. Mas o Gilberto ficou um pouco isolado. Mas foi um bom primeiro tempo do Bahia. Foi até um pouco melhor. O Ceará começou bem. Logo no primeiro segundo, teve um lance com o Mendoza. Que ele já podia ter aberto o placar com 20 segundos de jogo. O Thiago jogou a Laguto Ferreira. O Guto Ferreira, que hoje é treinador do Bahia, ele teve a nítida impressão que ele estava jogando contra ele mesmo. O Guto Ferreira, no Bahia, ele olhou para o lado e falou, bom, esse time do Ceará é o time que eu jogava. É o time que eu montava. O Ceará jogou com a cara do Guto. Muito parecido com o Guto. Ele colocou Fernando Sobral, Fabinho, Eric e Mendoza. Fez num 4-4-2. Você via muito claro o Ceará voltando para marcar num 4-4-2. Só que nesse esquema que o Thiago colocou, o Eric apareceu pouco com o ataque. O Mendoza apareceu pouco. Eu via umas pessoas reclamando, mas é porque os dois, tanto o Eric quanto o Mendoza, estavam ajudando muito mais marcar do que atacar. O Vina estava tentando circular, só que o Jael, no primeiro tempo, era outro que também não aparecia. Então, no primeiro tempo, nem o Jael, o centroavante do Ceará, apareceu muito e nem o Gilberto. Porque estava faltando criação. Estava faltando criação. O Sobral é um cara que chega com muita força. O Fabinho chega com muita força. O Mendoza tem até uma criação, mas estava muito pelo lado do campo. Mas tentando defender mais. E o Eric também. Quando tentava sair no contra-ataque, saía até com muita força. Só que quem estava iniciando o contra-ataque, muitas vezes, era o Vina. Quando ele olhava para frente, ele não tinha ninguém. Quer dizer, até tinha o Jael, mas era quase que ninguém. Então, perdeu muitas saídas de bola. O Ceará por causa disso. E outro detalhe. O Ceará também estava com problema de criação, de saída de bola. Os zagueiros do Ceará, igual ao do Bahia, estavam querendo fazer bola a longa o tempo inteiro. O jogo ficou legal. Mas poderia ter trabalhado um pouquinho mais a bola. Só que no final do primeiro tempo, o Ceará melhorou. O jogo quase inteiro, o Bahia foi melhor. Mas no final do primeiro tempo, o Ceará melhorou. Começou a botar a bola no chão. Então, o Vina começou a vir mais atrás. E o Mendoza começou a cair um pouquinho mais para o meio. O Ceará melhorou. O Ceará terminou melhor o jogo do que o Bahia. Houve criação de jogado. O Nino meteu uma bola na trave. Mas Danilo Fernandes do Bahia quase não trabalhou. Quase não trabalhou. Justamente por causa disso. Porque estava faltando um pouco de criação. Então, o jogo foi jogado. Mas muito mais marcado. Muito mais marcado. E um pouco preso. Justamente por causa disso. Porque eu falo de criação. Vai para o segundo tempo. O Guto troca. Tira o Jonas e bota um outro volante. Beleza. O jogo fica mais aberto. O jogo fica mais interessante. O jogo começa numa correria. Os times querendo fazer gol. Por quê? Porque o Santos estava ganhando do Fluminense. O Santos estava ganhando do Fluminense. Então, os times queriam ganhar. Então, o jogo ficou mais aberto. Ficou mais jogado. Começou a ficar mais criativo. Parou de muita bola longa. E começou a se tocar a bola. Começou a se cansar também. Começou a aparecer os espaços. Então, começou o jogo a ficar no fight. E numa boa jogada. Com a bola no chão. Tramando uma jogada. Trabalhando uma jogada. O Ceará faz um bonito gol. Com Vina, Jael, Mendoza. 1x0, Ceará. Bola no chão. Trabalhado. Não deu nem para esquentar. O Bahia foi para dentro. Foi para cima. O Ceará deu mole. Todo mundo sabe que o Gilberto bate bem de fora da área. Tanto caindo do lado direito para o lado esquerdo. Quanto do lado esquerdo para o lado direito. E deixaram o Gilberto completamente livre. Vai deixar o Gilberto completamente livre fora da área. Ele vai colocar a bola onde ele quer. Ah, torcida. Eu participei de uma live rapidinho hoje. Antes de começar o jogo. Aí falaram, ah não, Rodalega e Gilberto. Irmão, você não me leva a mão, não. O Rodalega. O Rodalega é bom jogador? É. Mas, irmão. Você não dá ainda para falar Rodalega e Gilberto na mesma frase. A história que o Gilberto tem no Bahia. O Rodalega vai ter que comer muito feijão. E não vai dar para ele fazer isso porque ele não tem idade mais. Então, irmão. Rodalega é bom jogador? É. Mas o cara do Bahia é o Gilberto, irmão. Valorizem o Gilberto. Porque se o Bahia perder o Gilberto, vai contratar quem? Para o lugar do Gilberto. Ah, vai ficar o Rodalega. Até quando? Irmão, não está fácil ter centroavante. Então, valoriza o centroavante que tem. O Gilberto é bom. Aí o Gilberto foi lá e empatou num golaço. Meteu lá na gaveta. Depois do jogo, ficou aberto. O Bahia melhorou. Criou algumas oportunidades. O Raí perdeu um gol incrível. O Raí perdeu o gol porque ele não olhou para o gol. Ele recebeu a bola. Se você olhar o lance, o Raí está olhando para o chão. Está olhando para o chão. Olhando para a bola. Ele não olha para o gol em momento nenhum. Se ele tivesse olhado para o gol, ele tinha feito o gol. É que ele ficou olhando para a bola. E chutou em cima do goleiro. Ele nem viu o goleiro saindo. Porque senão o Bahia poderia ter virado o jogo. Criou umas oportunidades. Jogando pelos lados. O Guto fez uma substituição. Colocou o Lucas Araújo. O Lucas Araújo, de cara, tomou um cartão amarelo. Com 30 minutos que o Lucas Araújo estava em campo. Ele tirou o Lucas Araújo. É... Aí botou ali o... Ele botou... Botou quem, cara? Ele botou o Edson. É, ele botou o Edson. Botou o Lucas Araújo. 30 minutos ele tirou e botou o Edson. Botou o Ronaldo. O Ronaldo não fez muita coisa. Não apareceu. Botou o Rodalega no lugar do Gilberto. Ah, o comentarista que eu estava vendo falou que no jogo passado ele botou o Rodalega e o Gilberto e não deram certo. O cara não viu o jogo. O comentarista, quando vai fazer um jogo, ele tem que ver o jogo anterior do time. O cara que fez o... Estava comentando hoje. Ele tinha que ter visto o jogo do Bahia contra o Chapecoense. Como é que o jogo? O Rodalega e o Gilberto no jogo contra o Chapecoense não deu certo. Ele não viu o jogo. Ele não viu o jogo. Ele falou sem saber. Porque eles funcionaram. Funcionaram bem. Funcionaram bem. Se movimentaram bem. Abriram espaço um para o outro. Os comentaristas são fodas, né? É. O padrão do comentário está muito ruim. E o jogo ficou interessante. Poderia qualquer um dos dois fazer o gol. A posse de bola ficou muito parecida. Principalmente no segundo tempo. O Bahia chutou um pouco mais. Principalmente porque ficou com um jogador a mais mais ou menos uns 10 minutos. É. Uns 10, 15 minutos o Bahia ficou com um jogador a mais. Mas foi um jogo muito parelho. Parelho. Muito parelho. É. Onde. Qualquer um dos dois. Poderia ter ganho esse jogo. Mas o Ceará. No finalzinho. Na minha opinião. Foi prejudicado. Para mim o Kleber. Não era. Para ter sido expulso. Como o Nino não era. Para ter tomado o cartão amarelo. Mas. Agora. Já foi. Então foi um bom jogo. Jogo bem disputado. Bem disputado. Onde poderia acontecer qualquer resultado. E o empate está dentro. Está dentro disso. Disso. É. O Bahia foi um pouco melhor no primeiro tempo. No segundo tempo. Teve um pouquinho mais de volume de jogo. Mas o jogo foi mais aberto. Então cara. Bem parelho. Resultado. É. Normal. Dentro. Dos padrões. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui. Tchau. 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 Tchau.